FONDIR DE CHOCOLATE FONDIR ou FUNDIDA é um prato de origem suíça, originalmente a base de queijo aquecido sobre uma lamparina, também conhecida como espiriteira ou rechô, ou outra fonte de calor pouco intenso e do qual as pessoas se cercam diretamente. A iguaria ganhou fama internacional na década de 50, quando o chefe Conrad Egli, do restaurante Chalé Suíça em New York, passou a servir o prato. Para complementar, criou a FONDIR de CHOCOLATE, que servia como sobremesa. FONDIR WIKPIDIA Se você estiver gostando das receitas do nosso canal, inscreva-se e ative as notificações para que sejam avisadas sempre que forem postadas novas receitas. FONDIR WIKPIDIA FONDIR WIKPIDIA FONDIR WIKPIDIA Morangos e outras frutas a seu gosto. FONDIR WIKPIDIA FONDIR WIKPIDIA FONDIR WIKPIDIA FONDIR WIKPIDIA FONDIR WIKPIDIA Acrescente o creme de leite. FONDIR WIKPIDIA FONDIR WIKPIDIA Mexa até ficar bem bonjinho. FONDIR WIKPIDIA E está pronto. Viu só que fácil? Agora é só saborear Olha só que mesa sugestiva Para uma degustação a dois Aproveite o clima E de asas a sua imaginação Junto ao seu parceiro ou parceira Bon apetit! Se você gostou dessa receita Por favor, inscreva-se no canal E deixe um like Pois assim você será notificado A cada vídeo novo E estará nos ajudando muito Obrigado!